Estou fazendo colocação de borrachinha aqui na cidade Estou um baratinho aí, tá bom pessoal? Já fiz esse trabalho aqui no bar do Sr. Jesus Estou aqui no bar do Sr. João Fazendo colocação para ele também Vou estar publicando aí O pessoal do comércio da cidade de Cafelândia Se tiver precisando trocar também Borrachinha da cadeira Borrachinha de cadeira Para não arranhar o piso, para não fazer barulho Fica derrapando, escorrega, é perigoso Não pode subir em cima de banquinho Mas se você subir e não tiver essa borrachinha Escorrega, sofre acidente, tá bom gente? Esse canivete aqui é minha utilidade Comprei ele lá em uma loja aqui no centro da cidade Tem lima, tem tudo Pronto aí Serviço prontinho Olha aí, como é que ficou aí Fica bonitinho aí, entendeu? Quem tiver serviço para mim aí Por favor, arruma para mim aí, tá bom? Na cidade Muito obrigado pessoal que está me seguindo aí Deus abençoe a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau